Oi, eu sou a Marcela, eu sou de São Paulo, na verdade, Santos. Eu tô há uma semana e meia aqui na Breaumont School e é maravilhoso. Os professores são muito legais, todo mundo te acolhe muito bem. E os amigos também que você faz, eu tenho certeza que eu vou levar todo mundo pra vida inteira, todo mundo que eu conheci. E o aprendizado nem tem o que falar, gente. A gente começa com o nível básico de francês e todo dia aprimorando, aprimorando. E aí chega uma hora que a gente nem percebe o quanto a gente já sabe. Oi, meu nome é Maria Fernanda, eu sou do interior de São Paulo, sou o José do Rio Preto. E também eu acho que essa escola aqui é maravilhosa. Eu fiz um monte de amigos, todo mundo muito acolhedor. E aqui você aprende tanto... Você sai daqui falando inglês e o francês, se você vier pro francês, o inglês já sai saindo super bem. Eu vou dormir pensando em inglês, acordo pensando em inglês, o inglês fica na sua cabeça. Você aprende cultura diferente, você vê o mundo de outra forma. Agora eu tô vendo o mundo com os olhares mais amplos. E eu acho que isso é super interessante. E essa escola aqui é sensacional, fiz amizades. E passar as férias aqui foi a melhor coisa. É, eu e a Mafê a gente tá no mesmo quarto, né? Não no mesmo quarto, no mesmo andar. Mas às vezes a gente se pega falando inglês ao mesmo tempo, assim. E a gente tá... Porque é uma oportunidade única e a gente aprende se divertindo. Excelente. Excelente. Excelente.